Olá! É sempre bom poder contar com a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Um dos maiores desejos de quem possui uma casa é justamente fazer com que ela se torne um local único, não é mesmo? Que possa acolher de modo aconchegante os moradores e, no entanto, que ofereça como característica a beleza e, ao mesmo tempo, proporcione o bem-estar. E quem já visitou casas de campo sabe o quanto clima de aconchego está presente nos imóveis de lá e, por isso, acaba desejando criar essa mesma atmosfera em casa, mesmo que ela esteja em uma grande cidade. E se você reconhece que o estilo rústico é um sonho para a sua decoração e quer trazer esse conforto e a beleza que só esse tipo de ambiente pode oferecer, veja só essas seleções de ideias inspiradoras de casas com interiores decorados nesse estilo rústico. São ideias inspiradoras que, quem sabe, você possa montar a sua casa dos sonhos. E aplicar esse tipo de decoração é muito simples. Entre os materiais mais presentes na decoração rústica, podemos mencionar a madeira, o ferro, pedra, barro, couro e o cimento e, claro, os metais não polidos. E por priorizar o uso de elementos mais naturais, o estilo rústico vem sendo procurado por uma grande quantidade de proprietários de imóveis, que encontram nessa tendência uma maneira de manter o contato com a natureza. Bem como por esse tipo de decoração visto mais em áreas rurais, áreas de campo, é possível dizer que, com tranquilidade, que o estilo rústico oferece uma característica muito aconchegante. E, claro, muito acolhedor, aquele estilo caseiro e, ao mesmo tempo que é diferenciado, valorizando o imóvel de uma forma atual, sem deixar de lado a simplicidade do clima rural. E um dos pontos mais marcantes de uma decoração rústica é, sem dúvida, a presença de imóveis de madeira. As peças podem ser de diferentes tonalidades, desde que os acabamentos sejam mais naturais possíveis. Além disso, podem ser posicionados em qualquer cômodo da sua casa, o que garante que cada local possa ter a sua própria organização e decoração. E, se você quiser dar um toque original à sua decoração, você pode adquirir alguns acessórios diferenciados, que vão trazer o clima do campo para dentro do seu lar com maior facilidade. E, se você quiser dar um toque original à sua decoração, e, se você quiser dar um toque original à sua decoração, e, se você quiser dar um toque original à sua decoração, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto